Manda um abraço para a Rebeca, a Rebeca tá ligada com a gente aí, Rebeca, é? Olha a Rebeca aí, vamos ver lá, vamos ver que tem mais zap aí, vamos ter mais zap aí, vamos zapear, vamos zapear. Não para, zap não para, essa é isso aí, ó. Manda o novo para a cabecinha de Ribamarza, estamos ligados no seu programa. Eita, cadê a nossa Mardouça, a nossa Mardouça, os Arraiais? O Arraial lá do IPA continua até o dia 6, né? O governador Frabudino foi lá no seu Twitter e disse, ó. Arraial do Parque do IPA continua até o dia 6, diante do grande sucesso, que coisa boa, né não? Dica Junina, Mardouça, canudinho de doce de leite e amendoim. Ô, dica boa essa daí, menina. Eita, a gente tá acabando, né não? Olha os ingredientes, mas a gente dá para fazer várias receitinhas juninas, né não? A dica de hoje é canudinho de doce de leite com amendoim, rapaz, que bom. Olha, após uma decisão judicial que proibiu a apresentação artística, presta atenção. Nos vagões do metrô do Rio de Janeiro, artigos de rua se reuniram para protestar contra a medida. Eu acho que tudo pode acontecer, mas tem que ter um equilíbrio. Bagunça não dá, bagunça não dá. Vamos lá, vaga no ar, vamos lá. Poetas, atores, músicos e dançarinos de rua do Rio de Janeiro buscam reverter uma recente decisão judicial que proibiu apresentações artísticas nos vagões do metrô. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou inconstitucional nesta semana uma sessão da lei que desde o ano passado regulamentava a atividade dos artistas de rua nos transportes públicos. Já me chamaram de vagabundo dentro do vagão. Eu não sou vagabundo, eu estou ali tentando ganhar a minha vida, honestamente. Honestamente. Enquanto tem muitas pessoas assaltando aí, fazendo o que não devem fazer, eu estou tentando levar alegria para as pessoas e também me sustentar, sustentar a minha família. É só isso. De acordo com o tribunal, cabe a cada pessoa escolher que tipo de arte assistir e em que momento e que as apresentações não permitem que os passageiros exerçam o seu direito ao sossego. Além disso, ainda de acordo com os magistrados, diversos grupos praticam doutrinação política e ideológica sobre o pretexto de divulgar sua arte. Hoje, hoje, um passageiro pegou para mim e falou Cara, eu estava precisando ouvir essa música, o cara se derramando em lágrimas. Falou, eu estava precisando ouvir essa música, estou passando por muitos momentos difíceis na minha vida e a música que você cantou aliviou a minha alma. Foi dito isso para mim hoje no metrô. Eu fiquei sem palavras, sem saber o que falar. Eu quase que começo a chorar junto com ele também, porque já pensando que eu não poderia mais fazer esse tipo de trabalho ali, não vou poder mais levar alegria para as pessoas da mesma maneira que eu estava levando. A empresa que administra o metrô carioca afirmou que vai cumprir com a decisão judicial. Os artistas tentam se organizar para que a medida seja revertida por um dos tribunais superiores federais em Brasília. Muitos concordam com a importância da regulamentação da atividade, mas pedem para serem ouvidos no processo. Ontem eu tive a minha primeira experiência dentro das barcas. Que legal, vamos de volta. Dirija-se ao Emomar e encaminhe ao hospital. Olha aí, viu? A doação de sangue é para essa moça, é? Ela está precisando, atenção, essa garotinha está precisando de sangue. Quem puder doar, dirija-se ao Emomar e ao hospital. Como é o nome da garotinha aí? Camile Vitória de Jesus Vieira. Está precisando de sangue, vamos ajudá-la que um dia pode ser você. Não pode ser eu, pode ser você. Então vamos ter esse carinho, esse amor pelas pessoas, para que tudo aconteça numa boa e numa ótima, não é não? O que mais é? Vamos lá, o que tem de mais zap? Zap não para, menina, aqui é direto aqui. Olha aí, chegou mais um aí, deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Boa tarde, Zé Cirila, manda um alô para Inambu, Perimirim, aqui é Lindomar. Perimirim, rapaz, é longe Perimirim, hein? É a difusora sendo repaginada cada vez mais linda. Olha, eu desejo um bom dia e um feliz mês de julho. Que seja um mês muito abençoado por Deus. Até a nelezinha entra aqui, Estrela de Minas. Olha aí, olha. Eita, coisa linda essa difusora, é da família, família ligada. Olha lá, deixa eu ver aqui, eu moro aonde? Boa tarde, eu sou o Gênefe, sempre aqui assistindo o seu programa. Mostra eu, bonita Gênefe. Olha a Gênefe. O nome dela é Gênefe. Olha, um beijo no coração, fique com a paz de Deus. Cuidado com o trânsito, não corra, não mate e não morra. Quero que você viva amanhã aqui. Um beijo, continue com a difusora.